Samuel Taironi Deus quiser E vai ser pastor Deus quiser Depois bispo Quando você for pastor, eu quero ir na tua igreja Pode ir lá Ok? Você canta que música hoje? Vou cantar Fidelidade da Daniela e Cristina Música maior Até hoje, Israel, eu sei Que não vinha esse mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra ti, ó Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios, não quero não Esse aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que lhe importa é lhe obedecer Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Defino sempre Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Direi do Senhor Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio é a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não temo espanto noturno Nem seta que voe de dia Não temo espanto noturno Nem mortandade que asole ao meio-dia Não importa quantos caiam do meu lado De reina esquerda eu sou protegido Se eu for fiel Eu morverei o céu Ele vinha alto Para me voar O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Obrigado! Maestro Caio Mesquita Samuel Como é que tá de shows aí? Tá bem Muitos por semana? Final de semana mais ou menos Mas de semana Mais tranquilo Eu tô perguntando isso Não por motivo aleatório Mas sim por ter notado novamente Tua voz um pouco mais cansada Em algumas regiões mais desconfortáveis pra você Inclusive com um errinho ali Relativamente grave até De afinação Agora mais pro final da música Num momento onde você Precisou atingir o ápice da melodia Numa nota mais alta Que era o limite da tua região Ao você notar essa dificuldade Você fez um movimento ali pra baixo E ficou numa nota meio indefinida E aí você conseguiu contornar Obviamente por toda a tua musicalidade Tua capacidade musical Mas o que eu quero dizer com tudo isso É a gente sabe obviamente Do seu valor Do seu talento Da sua dedicação Mas chega uma hora que A gente precisa começar a fazer algumas escolhas E definir algumas prioridades Então eu sei que você tem um acompanhamento profissional Tem seu empresário Seu staff E é isso Toma cuidado só Pra não tirar a prioridade Daquilo que te levou No caminho que você tá trilhando Parabéns Flávia Noronha E Samuel Você tá bem Samuel? Tá bem Graças a Deus Você tá sentindo Você minha sua vozinha Mais roquinha Um pouquinho? Um pouquinho Eu senti também um pouquinho Mas assim Pra mim não tira o seu brilho O Caio é mais técnico Eu vendo aqui o seu show Mais um show maravilhoso De Samuel Essa música é muito forte Eu acho difícil Quando tem já Os backing vocals Já gravados Na música Que você tem que entrar no tom Você tem que manter Você tem que manter O clima tenso da música E com emoção E você manteve tudo isso Acho que uma das Músicas mais fortes Que eu já ouvi você cantando aqui Eu amei a sua apresentação Parabéns Samuel Linda de Mara Samuel Eu sempre sou a polêmica Do programa Mas gente Vamos lá Eu anotei aqui Afinação perfeita Meu ouvido também pode notar bom Mas assim Quando você tá com a voz Mais cansada Pra mim fica tão charmoso Esse teu roquinho na voz Caio Me desculpa Eu também acho Mas é que eu me preocupo Com a questão de saúde dele Mas os shows Serão uma consequência Cada vez maior Você vai ter a sua carreira Você vai ter que fazer Programa de TV Em alguns momentos Você vai estar mais cansada Agora sim Eu queria estar cansada Um dia cantar É igual você canta Inacreditável A sua pegada A intenção que você põe Na mensagem Que você tá passando A emoção É só uma criança Há 33 semanas E construindo uma carreira Acho que você tem que fazer show sim Tem que cuidar da voz Tem que ouvir o que o Caio falou Porque eu sei que ele tá falando O seu bem Todos nós aqui já somos fãs A gente já tem um cuidado E uma proteção com vocês Por querer o bem Eu acho que o que o Caio falou Você tem que sim Escutar com muito respeito Porque ele é um baita De um profissional E ele é muito mais dedicado Do que eu Nessa questão do cuidado mesmo De tocar um instrumento De cuidar da voz Eu prezo essa coisa da emoção Mas eu sou tanto a fã Eu acho você tão inacreditável Eu tenho uma pegada Uma emoção E o seu propósito Essa música eu nem conhecia Mas que emoção Que explosão A sua apresentação Então assim O detalhe da preocupação Ok Mas assim O fato da sua voz Estar cansada Pra mim Não foi nada Pelo contrário Deu um baita charme O teu Roquinho Mas cuida sim Escuta o Caio Porque ele sabe o que diz Obrigada viu Parabéns Obrigada pelo seu Seita Samuel